Hello people! Hoje vamos dar início a algo muito assim... desejado nesse canal. Hoje é o primeiro diário de decoração do home office. Sim, essa parede branca aqui pertence ao meu novo home office. Que isso que eu tenho, né? Como é que você faz o negócio deles? É um efeito, é um efeito. Fiquei até nervosa, gente. Calma, deixa eu respirar. Então, esse aqui será o meu home office. Eu tô, tipo, muito contente em que aqui no nosso AP vai ter um cantinho pra eu poder trabalhar. Um lugar, assim, que eu consiga, né? Ficar em calma, em paz, pra poder trabalhar. Mas que eu também vou poder decorar da forma que eu quiser. E eu acho que isso também ajuda muito, sabe? O rendimento do trabalho. Quando você tá num lugar inspirador, num lugar que tem a sua cara. Então, hoje eu vou só fazer um mini tour, porque também o cômodo é pequeno, gente. Mas só pra vocês verem, eu vou falar também um pouco do que eu pretendo colocar em cada parede. Então, bora lá! Bom, o que eu mais gostei desse cômodo é porque ele é mais ou menos quadrado. E isso é muito bom pra disposição das coisas, disposição dos móveis. Mas, apesar do que eu não vou botar vários móveis aqui. Vai ser mesmo escrivaninha, vizinha, né? De escritório, com cadeira. Porque eu quero usar esse ambiente pra fazer vídeo. Então, eu vou preferir deixar essa parede aqui sem nada, porque a parede também é maior e ela é toda branca. Então, vai ser mais legal pra quando eu for gravar vídeos de look, vídeos que precisa aparecer o corpo todo. Então, eu já tenho um espaço reservado pra isso, pra poder fazer os vídeos de uma forma, assim, mais clean. Digamos assim, porque, imagina, toda vez que eu for gravar vídeo, tem que tirar as coisas do lugar. Então, essa parede vai ficar praticamente vazia. Nessa outra parede aqui, vai ser onde vai ter a mesinha. Eu tinha pensado, primeiramente, colocar uma mesa naquele estilo meio handmade, assim, do Pinterest. Com tampo e cavaletes. Mas, eu acabei gostando de uma na Tokstok, que tem muito esse perfil. É praticamente idêntica. E valeu muito a pena o valor, até porque a gente tinha um crédito da nossa lista de casamento, que a gente colocou lá na Tokstok. E eu peguei algumas coisas que vocês vão ver nos próximos episódios do Diário de Decoração. E vai ter a mesinha aqui. Eu tô querendo também colocar a prateleira aqui, de repente, só uma ou mais, pra que as coisas fiquem mais fáceis, assim, de pegar e tal. E essa parede, como eu falei, vai ficar sem nada. As softboxes já estão aqui montadas, porque é muito ruim ficar montando e desmontando a softbox, que é esse equipamento de iluminação. Então, ela já fica montada, porque eu sempre uso pra gravar vídeo, também pra fazer foto. A outra tá desmontada, mas eu deixei uma montada. Nessa outra parede aqui, nós temos um armário. Graças a Deus, esse armário já veio com apartamento. Ele já foi projetado pra cá. Então, isso é ótimo, porque, né, mais um móvel, mais uma coisa pra comprar. E ele é um tamanho ótimo, também. E nas partes de dentro, eu não vou abrir pra vocês, porque é capaz de você engolir, entendeu, gente? Mas é porque aqui fica um pouco das coisas de bagunça, assim, de material nosso. Essas prateleiras também são ótimas. Eu vou colocar várias coisas aqui. Já tenho alguns itens de decoração que vão pra cá também. E coisas úteis também que eu vou precisar no dia a dia de trabalho. Aqui a gente já colocou livros e revistas. A gente tem bastante coisa. Então, a gente colocou as que a gente mais usa aqui. Nas gavetas também tem algumas coisas que ficam mais fáceis da gente acessar e tal. E, inclusive, gente, eu demorei pra gravar esse vídeo, porque vocês estavam me pedindo muito. Porque esse quarto não tava pra entrar. Era uma bagunça só. Porque várias coisas dos outros cômodos que ainda não estavam prontos ficavam aqui dentro. E depois a gente foi arrumando. Então, agora, graças a Deus, está tudo ótimo pra gente poder fazer esse diário da decoração. Em breve também vai ter tour pelo apartamento que vocês estão me pedindo muito. Eu não esqueci. Mas é porque ainda tem alguns cômodos para serem ajeitados. E no decorrer dos diários da decoração eu vou mostrar pra vocês as novas coisas que vão chegando aqui. Se eu comprar algumas coisas, eu vou fazer vídeo de comprinhas também pra vocês poderem conferir. E se vocês quiserem deixar sugestões do que vocês querem ver também, se eu estou a vontade, tá? Vocês que mandam aqui, óbvio. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. E fiquem ligadas pra assistir os próximos diários da decoração, tá bom? Os próximos episódios do Diário da Decoração. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!